Amores e amores, tudo bem com vocês? Vocês estão ótimos, o Jeans Brasil se encontra na Ariel Jeans. Vou te apresentar esse mega fabricante que daqui pra frente vai ser o seu fornecedor oficial em jeans. Por aqui chegaram vários lançamentos, a gente trabalha, sabe, com aqueles modelinhos clássicos, mas que são os favoritados e os vendidos. Quem trabalha com jeans sabe do que eu tô falando, são aqueles modelos clássicos, são os mais favoritos, quem precisa daquele modelo em calça jeans, daquele modelo em shortinho ou até mesmo no de jaqueta, olha a jaqueta de pelinho, tá uma gracinha. Mas antes de eu te liberar valores, ó, vou liberar um pra você ficar até o final do vídeo, shortinho a R$29,99, depois dessa você não tem mais motivos pra sair desse vídeo, então fica até o final, hein? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e converse comigo pelos comentários, deixa as notificações, não vai ser nada que tá barato no Braz, hein? Então vamos começar por esse jeans arrasador, bora! Olha, modelinhos, vou começar pelos shortinhos, como eu já liberei pra vocês os nossos preços, R$29,99 são essas gracinhas aqui. Olha quantos detalhes vamos conter em um único shortinho. Esse aqui que tá na minha mão, ele é o modelo 100% jeans, disponível, os cintos também já vão incluso e o melhor de tudo é a etiqueta própria, olha lá, Ariel Jeans é fabricante, pra você não ter dúvida que tá pegando direto da fábrica e pagando realmente mais barato. R$29,99 nesses modelinhos totalmente trabalhados. E também temos a nossa coleção prêmio, olha, a nossa coleção prêmio tá disponível aqui no nosso paredão, olha quantos modelinhos, um mais lindo que o outro, inclusive esse que eu estou usando, que vem com esse mega detalhe. E o que eu amei nesse detalhe é que ele vem num ar, mas também sem ser divulgado, deixando a gente super confortável pra arrancar o modelo, poderoso. E isso que acontece em toda a nossa coleção prêmio, que vamos conter por aí. Olha os nossos modelinhos bordados, eu amei esse que é bordado no cintinho. Vamos ter em níveis, vários milhares de detalhes. Mais um modelinho aqui, vem com o nosso bolso, tá vendo? Um bolso funcional aí pra você usar, amei demais. Parece assim, são os shortinhos realmente, parece não. São os shortinhos de grife, tá bom? Os shortinhos de grife pra você aproveitar. Zipper, tá vendo? Zipper no nosso bolso, lindíssimo. Eu amo cada um deles. Esse aqui já é o nosso modelo em ilhóis. A gente vai ter o nosso cintinho transpassado nas cores neon, outra tendência 2022 e milhares de modelos. Hiper central, a variedade te espera em nosso catálogo online. Falando sobre catálogo online, você pode conferir toda a nossa variedade da família em nosso site. Inclusive, você pode receber um 100% de desconto. E aí, você vai ter o seu pedido. Você vai ser mais satisfeita com vocês, a partir de 6 pessoas estão enviando. Por aqui, o mínimo é 10, mas fizemos 6 somente pra você, Amora. Somente pra você conhecer a qualidade da Hariel Jeans. Bora pra mais? Agora eu vou mostrar os nossos modelos em jaqueta. E jaquetas também é aquele preço único que a gente gosta. Vamos ter os modelos clássicos e também os nossos modelos plus size, que já vão vestir todas as amoras poderosas que vestem acima do 46. A numeração está te esperando por aqui. Esse modelo com 4% de like, na manguinha bufante, a gente vai ter o nosso zíper central. Aqui também nossos bolsos fakes. Olha esse babadinho. Linda, totalmente linda, saindo por R$ 55,00. Mais um modelinho clássico e esse aqui é o nosso modelo de jaqueta em pelinho. Também R$ 55,00, muito bem trabalhada. É um modelinho que vende o ano inteiro. Assim que chegou essa tendência, está a cena mais vendida e é a mais vendida, principalmente no jeans. Já mostrei shortinho, já mostrei os nossos modelos em jaquetas. Agora bora para as calças, que tem promoção especial também. Vou começar com os nossos modelos que mais chamam a atenção por onde passam, que são esses modelinhos em jeans, que eles vêm com detalhes trabalhados. Como por exemplo esse. Essa é uma calça clássica que a gente vai ter aí na moda feminina, o corte em pinabumbum. E é claro, também aqui, nosso mega detalhe na barra, que vamos ter esse super destroyed, eu amo. É um modelo bem estiloso, fora que é confortável também. Aqui vamos ter mais modelos. Esse aqui já é um modelo com 4% de laça também, os mesmos detalhes. Só que vamos conter essa lavagem totalmente luxuosa, além desses detalhes destroyed também, nessa calça. Esses modelinhos que eu acabei de te mostrar, tá saindo a R$ 39,99. Ou você tem a opção de pagar R$ 3,00 por R$ 100,00. Eu sei que as amoras, ó, gostam e preferem pagar mais barato. Então é isso aí. Liberado pra vocês as calças, R$ 3,00 por R$ 100,00. Columerações disponíveis também, todas. Você pode levar na grade fechada. Aí é você que decide. Depois de toda essa variedade, já sabe. O jeans do Brasil, os jeans que você precisa pra vender mais, é aqui na Hariel. Fora que tem aquele precinho que a gente ama, não é mesmo? Então essa foi a super dica de hoje. Precisava de fornecedor? Não precisa mais, porque você acaba de encontrar a Hariel jeans. E olha a minha cara, já vou garantir o meu. Garanta logo o seu, hein? Esse foi o vídeo de hoje, mega dica. Não esquece de me seguir lá no Insta.